Boa tarde, maternal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou bem, estou com saudades. Vamos começar mais uma aula? Vamos lá! Então, meninas, são três conteúdos, três que a gente vai trabalhar. Primeiro é a vogal. O que era pra fazer? Vocês iriam escrever as vogais várias vezes numa folha, ou você, ou a mamãe e o papai, quem puder. Se você não consegue, deixe a mamãe e o papai. E vocês iriam circular a vogal E. Procura qual a vogal E e circula. A vogal A, como a gente já trabalhou, você faz um x, pra ver se você também conhece já ela. E as outras tenta reconhecer, mas não precisa marcar. Estamos lembrando a E e a A que a gente trabalhou essa semana, ok? Próxima atividade é a do estreito e largo. É a atividade de folha. Nessa atividade, vocês iriam fazer uma cruzinha na gravata mais estreita. Aí, fazer uma cruzinha. Pensa qual que é a mais estreita, mais fininha, mais magrinha. É essa. Vocês vão marcar. Aqui é o laço mais largo. É o maior, mais gordinho. E é pra você desenhar bolinhas nos laços mais gordinhos. E nessa camiseta, pinte a camiseta mais larga, maior zona. E risque a camiseta mais estreita. Faça um risco na camiseta mais estreita. Ok? Essa é a atividade de largo e estreito. Larga é o maior, não esqueça. Mais gordinho, mais cheio. E o estreito é o mais fininho, mais magrinho. Na atividade de arte, a Tia Adriana deixou umas do livro. O que é pra fazer? Carimbar os dedinhos, polegares e os indicadores das duas mãos. Então, vocês vão passar a tinta e vão carimbar nesse espaço aqui. Então, vamos cantar a música que tem aqui pra gente relembrar qual é o polegar, qual é o indicador. Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saudam, eles se saudam. E se vão, e se vão. Indicadores, indicadores, onde estão? Aqui estão. Eles se saudam, eles se saudam. E se vão, e se vão. Então, vamos cantar a música, aproveitando. Essa música a gente cantava muito na escola. Vamos lá? Meu sabonete é azul, é azul. Tenho o prazer de apresentar. Olha lá, olha lá. Um novo filme de amor. Um novo filme de terror. Um novo filme de cowboy. E agora a nossa refeição. Arroz, feijão, linguiça e macarrão. Quem conversar primeiro vai virar sabão. O maternal vai virar sabão. O maternal vai virar sabão. Lava, lava, lava. Esfrega, esfrega, esfrega. Ah, que cheirinho bom. Que saudade do cheirinho de vocês. Vocês estão com saudade de mim? Eu espero, porque eu tô. De todos vocês. Então, meninos, vamos pra mais uma história? Então, fica ligadinho. Vamos cantar a música? Lá na montanha tem uma casinha Toda enfeitadinha, cheia de florzinha Lá na casinha, em cima da montanha Mora a menininha que gosta de historinha Quem quiser ouvir o que agora eu vou contar Suba na montanha e fique quieto assim A boca do sapo O sapo estava na beira do rio Passou o bode e disse Sapo, você tem a boca muito grande O sapo respondeu Não, minha boca é pequena E o bode falou Boca pequena é a boca do tatu Passou o tatu e disse Sapo, você tem uma boca muito grande O sapo respondeu Não, minha boca é pequena E o tatu falou E o tatu falou Boca pequena é a boca do gato Passou o gato e disse Sapo, você tem uma boca muito, muito grande E o sapo respondeu E o sapo respondeu Não, minha boca é pequena E o gato falou Boca pequena é a boca do coelho O coelho chegou falando Vai ganhar o bolo Quem apagar todas as velas Com um sopro só E o sapo todo contente Falou Ora Quem tem boca grande Sou eu Então, meus amores Essa foi a nossa aula de hoje Façam, aprendam Qualquer dúvida Mande mensagem pra gente Que a gente vai responder Vai ajudar vocês Fiquem com Deus E até mais Se cuidem